Já está disponível o curso presencial na Tecminho, interface da Universidade de Minho, em Braga. Esta formação, ao longo de 12 horas, 3 sessões de imposto laboral, vai abordar os vários aspectos da construção de um site profissional, portanto, o mais importante da sua presença online. Começando pela escolha do domínio e do alojamento, a plataforma, neste caso, será com o WordPress. Vamos mesmo criar um site em WordPress no decorrer da formação, portanto, vai ficar com o seu site online no final do curso. Vamos aprender como criar páginas, criar artigos, criação de conteúdos, texto, imagem e vídeo, e também incorporação, portanto, o embed de conteúdos de social media, instalação de plugins para poder estender as funcionalidades para tudo aquilo que precisar para um site online, a instalação e escolha de temas de qualidade, desde os gratuitos a pagos, é isto que vai vestir, que vai dar o aspecto gráfico ao seu website, e também a personalização do widget, que são os blocos laterais, as configurações, definições, a integração com redes sociais, e, muito importante, a melhor forma de ter o seu site mobile. Portanto, será uma formação prática, orientada naturalmente para resultados, para esta componente de colocar as mãos no trabalho, naturalmente com a base estratégica, e por isso pode inscrever-se neste momento, através do site da Tecminha, que está disponível no link. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.